Vem cá, meninos! Venham para cá, que temos aquela caixa, que é aquela caixa interrogação. Caixa interrogação, que a gente vai ver do que ela se trata. Onde você vai, Alex? Eu vim andando aqui fazendo moonwalker, tá? Eu vou dar uma volta e vou entrar pela cozinha sem ninguém perceber. Finge que não tá acontecendo nada, eu já vou aparecer, tá? Tá com problema esse rapaz, eu não sei o que você vai fazer. É que eu tô tonto com essa história de amor, chefe. Ah, você quer ver essa história de amor? Essa caixa 4 é uma caixa surpresa, que a gente já vai começar, Bárbara, mostrando uma coisinha pra você. E você, presta atenção ali, ó. Isso, dá uma olhadinha e aí a gente já vai se falando. Quer ver? Fica olhando lá. Tá. Caixa surpresa. Por isso, fica olhando que você vai ver o que é. Ah, tá, caixa surpresa. Surpresa. Olha lá. Por favor, roda aí. Bia, amada, querida, então, amada, parei a minha aula aqui justamente pra poder mandar essa mensagem pra você, porque eu, a Dena Bombon, não podia ficar de fora dessa homenagem, né? Falar de você é muito fácil, maravilhosa, linda, divertida, alegre, feliz, né, com a vida. Parabéns, amada, pela família que você tem, pelos seus filhos, pelo sucesso, tá? Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, já não é de hoje, é de anos. Babi, minha filhotona, minha querida, tanto carinho que eu te tenho, tanto zelo que eu te tenho, tanto tempo, a nossa amizade, tanto carinho, né? Tudo de melhor, filha, sempre, 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 pela pessoa que você é, pela mãe que você é, pela filha que você é, pelo profissional que você é. Eu sempre, 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 tenho você nas minhas orações e você sabe o quanto eu te gosto e o quanto você pode contar comigo sempre. Te amo. Te amo. Te amo. Fala, meu amor, que prazer estar aqui, podendo te homenagear. Babi, que é uma mulher talentosa, uma mulher de luz, uma mulher que tem brilho no olho, uma mulher que respeita o próximo, que tá vivendo uma alegria gigantesca que o Brasil abraçou. E eu posso afirmar que essa mulher merece viver tudo isso e muito mais, porque ela é incrível. Eu estive ao lado dela, eu convivi com ela e eu posso afirmar que ela é maravilhosa, é um ser de luz incrível. Talentosa, gente boa, divertida, do bem, leve. Babi, eu te amo. Quero poder estar cada dia mais perto de ti. Um beijo a todo o sucesso do mundo. Luiz, querido, que tá sempre com o Babi. E as pessoas todas que estão ao redor de Babi são pessoas incríveis. Beijo, Luiz. Beijo, Babi. Te amo, tá? Também. Babi, amiga querida, que bom estar aqui, podendo falar um pouco de você, dessa pessoa incrível que você é. Tão amiga, tão amorosa. E eu quero te desejar só coisas boas, muitas alegrias, muitos trabalhos. Que você brilhe muito, 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 porque você merece. E que essa nossa amizade continue aí por muitos e muitos anos. São 28 anos de amizade, né? Desde os testes de Paquita até hoje. A gente vendo os nossos filhos crescerem juntos, né? A gente fazendo sempre essa troca, que é muito especial. Te amo muito. Que você seja muito feliz. E olha, tem muita coisa boa vindo por aí, amiga. Te amo. Ei, Bárbara! Ai, Cátia. Quem tá aqui? Sou eu. Amiúcha! E aí, a Bárbara Borges, grande vencedora. Parabéns. Vencedora da vida, vencedora da fazenda e vencedora de muito mais nessa vida. Vencedora como mãe. Uma pessoa guerreira, batalhadora, empreendedora. Né? Parabéns, Bárbara. A gente viveu muitas coisas bacanas juntos, né? Mesmo não sendo Paquita na mesma época, mas vivemos muitas coisas. Depois, com o Xuxa Parque lá, o Xuxa Ritz, que a gente fez junto, especial de verão. Foi muito bacana estar com você. E lógico, né? Queria mandar um beijo também pra essa pessoa que criou você tão bem, que é a sua mãe, que eu levo ela aqui no meu coração. Uma pessoa fantástica. Um beijo pra você, tudo de bom. E mais uma vez, curta sempre a sua vida e seja essa pessoa sincera que você é aí, batalhadora. Obrigada, obrigada, Cátia. Que bom, né? Nossa, quanto carinho. Que delícia. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Bom, 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 Sol, Andresa, né? Dedeza, Cátia. Alex. E Alex. Nossa, pessoas muito especiais na minha vida. Amo muito vocês. Obrigada por vocês tirarem um tempinho aí de vocês pra fazerem essa homenagem pra mim, que eu nem esperava. O Luiz falou que não ia ter nada disso. Mas o Luiz não sabia também. O Luiz falou. Não sabia. Eu tô lembrando você, Luiz. Ele falou, sabia. O que eu vivi com cada um dessas pessoas, sabe assim, são pessoas que realmente estão aqui no meu coração. E obrigada. Amo vocês. Foi isso que eu posso a viver.